Segundo, no level 6, você mata o Heimer. Esse é mono-nivea mesmo, hein? Esse é mono-nivea. Caralho. Mas, pra mim, tanto faz, cara. Eu não ligo de jogar. Eu dou blind pick Heimer contra qualquer pessoa no mid, contra qualquer herói. Pra mim, não faz a mínima diferença. Eu sei os limites do meu herói. A Nivea é com ímpeto. Interessante. Ela quer correr, hein? Será que ela está de celerity? Certeza que ela está de celerity, hein? Não faz... Não faz sentido ela pegar tudo isso de movement speed pra não ter celerity. Deixa eu ver aqui. Tá, tá de celerity. Se ela não tiver de celerity, imbeciou. Ela tá até com aquele talento lá que aconteceu os outros. você ganha move speed, sabe? Pra Nivea. Aham. Conheço. E ela tá de celerity? Tá, tá de celerity. E esse aí? Nivea maratonista. Esse seu microfone é muito lixo? Como assim, cara? Meu microfone é mó bom, cara. Tá dando... Meu microfone tá zoado? Tá zicando? Pra mim aqui tá normal. Tá normal. Tá normal, cara. Os moleques são doentes. É, mano. Tem uns comentários que falam... Mano, eu tô falando como assim, cara. DROGONOLOGY. Sim, sim, eu sei Esse link vai ser difícil Com a sua farmã, depois da home Mano, o que eu falo de Queen É o que o Grazi fala do Harming Jinger dele Eu, por exemplo, acho que o Harming Jinger é OP, né Mas se ele diz que tá fraco, eu vou confiar nele Agora Queen, que boneco lixo, mano Não, eu não falei que o Harming Jinger é fraco Eu falei que o Harming Jinger mid é muito mais fraco Do que o Harming Jinger bot, entendeu Ah, então tá Entendi Não, meu não, meu tá na geladeira Nem no Mundial apareceu Jogar de Harming Jinger bot com Alistar É free lane, cara, free game Qualquer coisa que Alistar Você viu que esse boneco é perma-peak e perma-ban No Mundial É, sim, eu sempre falei que Alistar é o melhor suporte do jogo É isso Nossa Eu queria gankar level 2 ela, mas deixa aqui Que isso Sai daqui, seu nerd Vocês viram que eu tô medo do Gragas, gente? Nem dá pra tretar com ele Gragas top é o mó forte Ai Jango deles começou no blow? Acho que não, hein Mano, eu nem sei que eu não ia deles Eu esqueci de olhar Acho que o Kazis começou top, hein, mano Tá, o Kazis está no Rio aqui Juntou o cara aqui, gente Ai, mano Como que uma Lulu sai da lane e o Thresh não vai atrás, cara Isso já metiu, tá, de uma maneira, mano Perdemos o Krab já E vou atratar com isso aqui Puxa a lane Ah, que tiltante Nossa, o bot lane é alt Ah, eu matava ele, mano Que lane cancer O cara nem fez o red, Gragas Já fez É, o nosso gregulho tá bem, bem atrás no game A Nivea tá bem zoada no mid Mas o Kazis vai vir aqui já logo mais Nossa, se tivesse puxado Se tivesse ido pro red Mano, esse jungle, meu, cara Ele viu o cara ali Não é possível isso, mano Ah, não, cara Ele viu, mano Eu pinguei ainda, cara Não é possível Mano, olha a verdade dessa Nivea, cara E hoje eu até disse Não tinha como Eu gasto o Pignite pra tirar o ovo dela Não vale a pena Nossa, eu matava esse Gragas fácil Ó, que nem vou pingar mais pro meu jungle Senão eu vou ficar tiltado Uh 10 HP Kazis vai te matar aí, mano Ele não tá lá de vocês ainda Mas ele tem Flash e ele comprou Fort Blood Mano, tirei o ovo da Nivea E o Flash da Nivea Esse jungle é grave, já vi que ele é muito ruim aí Eu nem dependo dele não, sério Eu quero pegar meu level 6 E aguentar se ele me fez antes Pode tentar ganhar, não? Não, cara Se o meu jungle não gankar uma Nivea sem Flash e sem ovo, cara Eu juro que eu vou xingar ele, cara Olha a bota do Gragas É atrás das minhas e meninas Olha os do céu Azeki Nite Acabe com ele, Estela Tá, a Nivea fica é base Caso que você tá bot? Deixa eu ir bot Nossa, dá level 4 ainda? Esse caso ele é meio ruim, mano Ah, ele já fez o... Ele já fez o bagulho Isso aqui Tipo, eu não consigo ir bot com isso vivo Ó, eu fiz uma bota aqui pra... Arriscada, hein Ela tem Flash na Nivea, né? Não Ela tem Ghost só Tem só Ghost Uau, o Gragas deu tudo Mano, olha o nosso jungle, gente É, ele tava meio perdido no game, né? Tô sim Eu quase matei Deixa eu ir tentar te ajudar Será que o ovo dela já voltou? Ah, grato sem graça Mano, o que tá acontecendo no Vodp? Vai dar muita merda isso aqui Meu Deus, a vida do cara Ah, acho que foi bom Perdeu um farming Mas tudo bem Triple kill do Lúcio Enquadra Ah Meu time deu uma flexão desnecessária ali, mano Enquadra 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 Beleza Bom, agora os cara tem o melhor mid game ADC do jogo Fidado Ah, eu acho que tá de boa ainda Eu acho que tá de boa Sabe que o Lúcio é o melhor mid game do jogo, né? Sim, mas Eu acho que dá pra ganhar esse aqui bem fácil O problema é que o Grago rushou bota de armadura Porque meu jungle fez questão de pegar a D jungle Ao invés de pegar um AP Qualquer era o first pick Aí que eu fudeu o esquema Ó, o caso Ele tá aí no Rio, eu acho Meu jungle, ele tipo Ele não faz um bichinho do Rio Vou tomar água aqui Vou continuar no meu home, hein Tô nem na nível, hein Vai na Nami Nice Ó, o caso que você tá aqui, cuidado É Eu meio que vou ignorar o top esse jogo Faz bem O Graias tá full tank É, o caso que ele tá topside Por que essa linha tá tomando um stomp Tão hard assim Achei que era uma mod boa lane Ela tá sem nada Ah, o cara é ruim O cara é mono nível É, o cara é ruim Aqui, 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 vai nele Cancelei o pool dele Quase Eu vou dar chase nele Pariu A nível tá sem mana Gente, que ela é esse, cara O Luz vai a triple kill de novo, hein Vamos testar Ai meu Deus Ai, pior o shoot down Nice, nice Oh, sei que ela é esse, mano Que foda que ela é esse, mano Cara, God, se ele produzir o Caim Azul, cara, puta que pariu, hein, mano. A gente não tem front-line. Caim Vermelho, Gris. Mais tanque possível. Meu Deus, ele tá se matando da hora e ele tá subindo o rio, cuidado. O cara já fez Caim Azul? Não sei, ele fez o Azul? Acho que sim, não. Não sei, cara, né? Não sei olhar isso aqui. Esses bonecos de Fonfon não é comigo, não. Vamos matar essa Nivea. Bora. Já, ó, já usou o Ultimate Fultor. Vai muito adiantar ser o Flash. Nem precisava do meu Ultimate. Eu achei que ia precisar. Ah, bora tentar levar isso aqui? Só tem uma Tear, mano. Bora, a gente leva isso aqui. Caralho, como é que o cara é mundo na Nivea e joga assim? Sei lá, mano. Acho que a Nivea é a Herói de Carregado? Pode ser, né? Então, famoso joga, né? Eu nem sei como é que tá dando certo, meus homens. Porque tá tão óbvio isso. Val roubou toda a glória novamente. A gente tá no elo do diamante 3. Olha o Skazoo. Caralho, Deus bom. Nossa, acabou o jogo. Que bof de elo, Fultor. Que que é isso, Fultor? Ai, mano. Eu preciso jogar... Eu só preciso só jogar de Heimer, Infinito, agora. Até o Charger. Mano, você podia estar de sorar a Kamiki. A gente ia ganhar isso aqui, Fultor. Tem como? Acho que não, mano. Porque eu fiz umas plays bem questionáveis no vídeo. Aquele gank do Kaz. Eu tirei o Flash da minha. Quase matei o Kaz. Tirei o ovo também. Sim, mas os caras jogando. Não, se eu estivesse trollando esse jogo... Eu vou fazer o drag aqui com os Truta. Eu sou cantável, eu mato o Kazix na jungle. Faz o drag, cara. Puta que pariu, mano. O meu jungle deu back, cara. Não, eu falei pra você que esse cara aí não dá pra confiar não. Gente. Ainda bem que eu sou de Heimer, cara. Olha o gank deles aqui, grátis. Eu vou morrer aqui, quer ver. Acabo com eles, né? Cuidado, tem muita gente top. Ainda deve estar por aí. Isso que é, Lu. Esse dragão do oceano, muito bom. Olha, ele quer fazer o head do Kazix, hein? Tem head lá. Olha, o meu nome flashou. Que nerd, ele tava na moita esperando. Apareceu. Matou. Nossa. Nami cancer. Ok, Nami... Nami flash... Piranha. ...Lúcio... ...kill. Foi aqui o Luciano. É que te daram demais o Luciano. Olha isso. N out. Eu tava tão, tão forte, eu dava a double. Nossa. Tch. и,operanda. Ai, mano. Ele matou o Anami. Mano, Jungle, faz alguma coisa. Você viu o nosso jungle ali? Um... O que ta fazendo cân �? Grátis. Um vezes nove. Vai lá, Jungle. Você consegue. Alto fio. Roubou seu triple Roubou meu triple mesmo Eu sou lava, cara Suave O... Você tá sem flash agora, né? Grátis e mata a mesma kill E hoje nem jogo mais Como assim? A gente tá só ganhando os jogos, mano Vocês tem que agradecer a Deus Se cair eu e o Grátis No mesmo jogo que vocês No mesmo time Tem que agradecer a Deus Eu tenho... Mano, se cair contra mim Mano, banhe meu armor Porque eu vou ter dó de você, cara Tentando só lá Aí, lixo O cara nem deve cair com isso O cara que falou isso Deve ser, tipo, platina todos É Inclusão Tirei o ovo Anível sem egg Se precisa de nós Sua torre pode cair Sua torre pode cair Nós demais Então, bora de aralto Bora Vamos lá Pegar esse red Nossa O Airis denunciou Ai Ai Olha Olha nele Nossa 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 A gente tá fazendo o que é A gente tá fazendo o aralto aqui A gente tá fazendo o aralto aqui A gente tá fazendo o aralto aqui A cara dar a volta inteira Vai dar merda aí Vai dar merda aí Aliás Aliás Dá pra tretar 4x5 Eu acho que a gente mata todo mundo aqui Também acho Olha o Kha'Zix atrás Que isso Eu não quero matar ele Nossa A gente deu muito dano A Anível tá sem egg Tá Tá Mano Ai merda Tá A gente levou aqui Puxar esse bot Esse mid Tô tentando roubar esse blow Dela Piscadíssimo O Kha'Zix tá Tá no head dele Mano Dá pra gente fazer zap zap nele aí Ele tá no head Sim sim Ele tá no head Podeu que eu tô com medo Ele tô low hein mano Se ele me achar Eu morro Eu mato Eu mato Eu vingo Nossa ele fez Ele já fez Ah deu Eu juro que ele tava aqui O básico Muito gold 3k de gold Vamos lá Drag 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 Meu Tô muito forte Cara What the fuck Puxa rabadão aí Cagão Mano Tem que fazer Quarta cura Por causa dessa Porra dessa Nami Ah Uma curinha de Nami Só isso Ah Uma curinha da Nami Tem o bagulho do Lucian Tem o Tem o Tem o Tem o regém do Graja Acabe comendo Agora Meu Deus Oh Baro 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 Mais free que isso Só Cinco disso Hum Espero que a cauda dê merda Mano Procou muito fácil Mas é free Cara Só de montanhas Que vai morrer em dez segundos Não Não podemos vencer! Ah, mano! Quase matei ainda. Devia ter deixado você morrer, cara. Devia ter ido bad. Ah, você ia morrer de qualquer jeito, meu filho. Não sei com essa não. Você ia morrer também. Me ajudando ou não. Quanto se for com barra? Ok, nenhum. Um. Vai, estou chegando com o passarão, hein. Aí eu vou dar engage, foda-se. Mano, que Kha'Zix ruim. Meu Deus do céu. É, o jogo acabou, né. Que que é isso? Será que a gente consegue grupar com baron e puxar uma lane? Só tem um com baron, né. Que é o jungle. Ele ficou seu blue ainda, mano. Sacanagem. Esse aqui ficou com baron, só o jungle? Só o jungle. Fila baron. Bem-vindo. Foto sem flash. Estou chegando aí. Vou puxar só o bot uma vez. Oh, está todo mundo longe, hein. Vou puxar esse aqui um pouco. Olha, Paulo. Acabe com eles, Beller. Agora! Susto. Beller, volte. Beller, trana, cara! Ah, mano. Olha esses dois nerds. Me mataram na moita. Vocês não ganham 4x5 não, hein. Só recuam. Ganha fácil. Ganha fácil. Ganha fácil. Ganha fácil. Campa mais eu, seus lixos. Amém. Só a granadora. Só a granadora não é legal, cara. Só a granadora não é legal. Sanivya. Meu Deus. Devoltou, ele tá bom. Se quiser continuar o push aí Eu já nasci Eu sou igual uma deusa Olha o tanto que eu chego rápido Ah, se não quer, vou puxar o top Pega o top, não, não, vou base Drag do vento A gente fez todos os drags Ainda não vão perder KKK Olha, não duvido, mano Depois dessa gameplay, desse push Não, é difícil perder isso Kha'Zix ruim, nem tá do Ignite O cara jogou o E dele Antes de eu usar meu E de Queen Aí eu cancelo o pulo dele Se o Kayn tivesse feito o Kayn azul Ele seria perdido, cara Mas vai ficar enganado Não vai de novo Me dá lanterna Olho neles Ó, o Gragas gastou TP aqui Deixa eu comprar item Aí eu vou descer aí Tem uma galera aqui Tem quatro negros Preciso terminar void O Gragas tem MR Mano, tô chegando aí Ó, o Gragas, 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 Gragas Esse jungle jogando Ah Vou pegar esse red aqui A nível tá sem egg Nossa, a gente leva a torre Vou puxar o bot Vou puxar o mid, o top A gente vai recuar, Gragas Tá, tá suave Ok, eu tenho que vazar, cara Tenta levar essa torre aqui Tá suave Aham Preciso dar minha void, cara Não, não vai dar não Mais o drag aí Vamos fazer o drag já Oi, esse over aí Chega É, eu já recuei A Nomi tá sem flash Vamos voltar no drag Sai daí, volta no drag A gente quebrou a torre Não vamos perder esse drag de bobo não Tá, vocês fazem aqui Eu vou puxar o top Mano, é que eu mato os Kha'Zix Em um peido, mano Ruxa e vaza, hein Deixa eu ir aí Nossa, posso performar isso Ai Os Kha'Zix me matam ali Mano, vai ter uma report Quem joga de Nami Eu nasço pro Barron Guarda Guarda o Barron aí Nami tá sem ult Cara, esses bonecos Ficam bufando Que nojo Você tá reclamando dessa Nami, cara What the fuck Não, é, lutou, mano Buneco idiota Eu tô de void agora Eu consigo matar o Gragas Ó, mas Fica aí de perto do Barro Que eu trolei, hein Barron nasceu Põe o cocô no Barron Põe o seu Ficam bufando Nice, eu estunei ele Nossa, caralho Eu estunei ele não Sem visão, cara Foi um belo estudo Chegando aí, hein Acho que agora é só lutar, hein Sim, eu já fui Já fui Meu, que isso O moleque não dá dano Dá pra levar dois inimigos Ai, ai Sério isso, cara Que isso? Mano, o Queen não dá dano Ó o Nami Mata essa piranha Boa Matei já O Nami tava sem flash É só espinar ela Só vazio agora Barron A gente vai A gente puxa o Barron Meu ultimate tá voltando Aqui em segundos É, eu gosto de Queen, gente Só que ela não dá dano Tem que parar jogar com ela Chegando, hein Ah, meu moleque não dá dano Você da puta Mano, esse filho tem dado ruim ainda, cara Imagina esse caso que eles roubam Eles não roubam, né Nossa, foi a gente, né Ah, tá Deixa eu puxar o top Achando é boa de matar a Orde? É, cara Aquela Orde não era pra ter clicado não, cara Aquela Orde tava, tipo Ela tava sendo cancelada pela nossa pista, né Não era nem pra ter relado Quando eu tenho um Xzinho na Orde, isso quer dizer que a Orde está inutilizada Se quebrar ela não Eu juro porque eu quero flashar e matar só a Nami Nossa, nice move Ultimate Pum, 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 pum Strike Ah, eu tô vendo Eu morri pro Kha'Zix Caralho Quase, a gente devolou Quase Acabou o jogo Que isso? Muito OP, Kha'Zix Olha isso É, é um moleque de sem dedo, né Sim Olha o dano que ele deu em mim, cara Que idiota Que dico Ele pulou e deu alto ataque Ah, tá muito fácil esses jogos Ok, não posso ler isso não Não vai dar merda Tá difícil, difícil Super Café Ah... Não vai dar naquita Não vai dar Ative as um